Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador Seus ditos um banquete são banquetes de amor Com a uma na celestial vigor me dão também Me trazem sempre a instrução do mestre de Belém As palavras do Senhor são palavras de vigor Me ensinam, me enviam, me trazem à luz As palavras de Jesus Só as palavras de Jesus infundem-me valor Afastam o meu coração dos males e a dor A mansidão do Salvador me fazem conhecer O gozo divinal do céu me trazem ao meu ser As palavras do Senhor são palavras de vigor Me ensinam, me guiam, me trazem à luz As palavras de Jesus Em todo o tempo meu Jesus Palavras me dirá As provas elas são, meu bem Sua voz me alentará Minha alma nelas tem a paz Quem pode me curvar Jesus me dá real festim Me chama pra cear As palavras do Senhor As palavras do Senhor são palavras de vigor Me ensinam, me guiam, me trazem à luz As palavras de Jesus Mudar não há nem haverá Em um mundo de horror Em que o perdido tem a paz A não ser do Senhor Pois as palavras que nos diz São fonte de poder São fonte de poder Pra todo pobre pecador Que é humilhado o creio As palavras do Senhor São palavras de vigor Me ensinam, me guiam, me trazem à luz As palavras de Jesus As palavras de Jesus